Bom dia pessoal, estou em frente a um lote de 20 novilhas, vamos parir agora no mês 9, 10, 11, 12 Mães todas acima de 11, 12, 13 mil quilos Rebanho fechado, atualmente o rebanho está com 40 quilos de média Olha que gadão Aqui está meio a meio prenta de convencional, esse sexado São 20 animais, o criador quer vender 15 Mais uma oportunidade pessoal, para quem quer melhorar o rebanho Quem quer adquirir genética desse nível 40 de média não é para qualquer um não Um grande abraço a todos